Oi, gente, tô aqui filmando nossos trabalhos, né? Ó, pra vocês verem. Mais arrumação de noia-leite. Minha religião é essa, viu? Pra quem não sabe, você tem que saber. Oi, Fran. É bem mais tarde. Aqui tá dando muito sol. Vou trabalhar com ele, hein? Pode mostrar a ideia. E aqui dentro esse negócio aqui, ó. Fica parecendo que não tem nem... Não, não, isso aí é na hora. Não, não. Aqui, gente, é o tapete de Oxóssi. Que horas, Luana? A manhã. Os alganjá começando a arrumar os tambor. Nossa, você não vai poder ficar amanhã pra festa de Coz, não? Não, não, tem isso, mas vai vir. Não, não dá uma brincadeira. Com mais de Vilma, Roberto, ainda vai trocar. Não quero trocar no máximo até seis horas, seis e meia. Entendeu? A minha mesa? Nossa, tá... Tá simples que a gente tá tocando no mato, viu, gente? Fazer nossa festinha aqui no mato. Compade, vai trocar. Thaís, tem que trocar. Noêmia já tá trocada. A esposa de Maicon tampou o rosto. Maicon e Maicon. Ah, é, os dois é Maicon e Maicon. Maicon e Maicon. Maicon e Maicon. Janine linda, como sempre. Dona Leão do Mais Odália. Daqui a pouco, gente, eu filmo o pessoal, a gira pronta, tá bom? Beijo, até depois.